O meu anjo, sobrou uns pedaços de manjar aqui, ó. Fidale chuva. Graças a Deus. Eu vou fazer um sorvete para os ingredientes de manjar. Ah, boa ideia. Opa. Aqui tem quatro pedaços de manjar. Mostra a quantidade que sobrou de saizinho aqui. Sobrou a metade. Mais da metade. Eu tirei a vexa, né? Ah. Aqui eu vou bater ele com... Faça a receita, né? É. Você vai usar o quê? Esses quatro pedaços de manjar, ele já tem um pouco de calda aqui, então eu vou colocar somente duas colheres de açúcar e 200 ml de leite e uma colherinha de... Liga, Nelson. Não, é... É um colherçado. Ah, você vai colocar essência de leite. É, vai ficar com mais gosto de leite. Quem não tiver, não é necessário, né? Mas é bom for. Aham. É um bom for de sobrate. Aqui não precisa de anel para fazer, porque ele tem essa latinha. Hum. É um colher de açúcar, que ele já está bem doce. Vai ficar da boa de... Ah, mas o lugar de nichar. É essência de leite condensado. É, vai ficar bem gostoso com o leite aqui da gente. Quem não tiver... Quem não tiver... Quem não tiver... Vai ficar bom de resíduo de leite. Vou colocar as tonelas de leite. Agora eu vou bater. Essa batidinha aqui. Olha, eu não coloquei a lente, aquela espacita. Fica sem a lente, batidão. E por causa da lente que surge. Você vai colocar depois de emulsificado. Está certo. Depois eu vou mudar de forma e vou dar de novo. Ah. Tá. Agora é a pilhadeira. Agora é a pilhadeira. Nossa, aqui esquenta a bunda, gela a bunda. Nossa, aqui é tarde do dia. É um tarde do dia das bundas das coisas. Escuta o ladinho aqui, olha. Está bem curto. Mesmo esqueminha, né amor? Mesmo esqueminha. Macio. E esse não tem liga neutra, né? Não. A batedeira, mas já é grande. Aham. E a calda da velha, a calda do telê. Tem a gelatina. Uhum. Bateleira. Quem tiver o processador sabe que dá para fazer também. Que a gente fazia no processador. Antes a batedeira chegar do conselho. Aham. Esqueceu a colher. A colher todas as vezes eu esqueço. Ai. Ai. Ai, dona nossa. Esqueceu e não esqueceu a colher. O que que ela ganha? Meia colher mesmo. Vai ganhar uma batedeira nova. Meia. Ai, então eu vou começar a esquecer as coisas de casa. Vai. Agora eu vou colocar no porno pesado e depois eu coloco nesse outro aqui. Aham. Aham. A batedeira está com uma leita. Ah, né? Tudo bem. Quebrou toda a dureza, né, Anjo? Quebrou. E se colocar duro assim com o batedor. Aqui é o batedor. Aham. Se colocar com esse batedorzinho frágil, arrebeta todos os arames. Olha que massa bonita. Batidinho. Cinco minutos depois. Nossa, que massa que fica, né, Amor? Agora aquelas ameixas que eu tirei ontem. Aham, coloca aí. Mistura, 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 mistura. Pode ir com o gelador de novo. E aí, amanhã a gente mostra. Uhum. Congela. Vai nessa. Sua tinha pronto. Pronto. Um. Quatro. Nove. Ué, esse ficou bem firme. O meu braço não está bom hoje, né? Deixa eu pegar uma colher maior, porque essa aqui não vai funcionar, não. Esse ficou bem firme. Os outros ficam mais bolinhos, né? Olha que hoje não está calor, né? É, hoje está bem friozinho aqui, né? Bem fresquinho, olha, você diz. Olha. Coloca a ameixa dentro, olha. E aí, olha. O sorbetinho pronto. Terminado. Preceitinha pronta. Preceitinha pronta, deliciosa. Pessoal, faça, fica muito gostoso. E compartilhe, comente, dê like. Se inscreva. E junte-se à família Zancali. Tchau, tchau, amor. Tchau. Tchau, tchau.